O projeto é antigo, que seria o Centro de Zoonoses de Blumenau, começou a ser construído em 2011. Na época, nossa equipe registrou a obra abandonada. Diferente de agora, a construção do que vai ser o Abrigo de Animais de Blumenau está em andamento. Segundo a Diretoria de Bem-Estar Animal, o abrigo tem dois objetivos, recolher os animais que oferecem risco às pessoas e recolher os animais que precisam de tratamento veterinário. A proposta é deixar o animal pronto para adoção ou devolvê-lo ao local de origem. A obra não servirá para o recolhimento de animais saudáveis, mas sim para animais que precisem de um acompanhamento médico veterinário ou que precisem ser ressocializados para voltar ao convívio de uma família. A obra conta com 16 alas temporárias e o projeto ficou com quase 400 metros quadrados. A estrutura deve contar com o setor administrativo, canil e gatil e sala de isolamento para animais doentes. O trabalho vai ser desenvolvido com as entidades que cuidam de animais de rua. Por isso tem importância, nós estamos aí contando os dias e aguardando ansiosamente que nós possamos ter essa estrutura à disposição da comunidade de Blumenau. Para a Diretoria de Bem-Estar Animal, responsável pela obra, com o abrigo deve diminuir o abandono de animais. Só neste mês, 77 casos foram registrados. Em 2013, foram quase 5 mil ocorrências. A entrega da obra deve acontecer até junho deste ano.